E nesse jogo do amor que impede, sempre sou eu E pra você tanto faz, eu me entrego demais Você nem liga E pra cantar comigo, o meu parceiro amado Vasílio, chega pra cá Deixa comigo, e ela lazulha que o seu coração não bate, só apanha É Mais uma vez estou voltando Por causa de você É É Eu também andei chorando Só você não vê Eu também andei chorando Eu também andei chorando Obrigado.